Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na dica de hoje vou estar trazendo esta misturinha maravilhosa para você limpar a sua casa, limpar o banheiro, teu piso vai ficar muito bem limpinho e perfumado. E uma dica para você economizar muito, utilize sempre o borrifador, dessa forma vai economizar muito na hora da limpeza, pode estar borrifando no chão e também no vaso sanitário. Vou estar ensinando vocês a fazerem, no final do vídeo ensino como usar, tá bom? Tá gostando? Deixe o seu like e bora lá para mais esta dica. Para isso nós vamos precisar aqui, eu já estou colocando diretamente no pote que vai ficar, né? Nesse vidro de amaciante, 500 ml de água aqui dentro do potinho. E vou estar colocando aqui 250 ml de álcool, gente. O álcool vai ajudar muito na limpeza porque além de limpar, desinfetar, ajuda a secar rapidinho. Principalmente se você vai estar utilizando para aquela limpeza rápida, né? Agora vamos estar colocando aqui mais 250 ml, pode ser de qualquer desinfetante que você tenha aí na sua casa. Ou até mesmo este aqui, o koala, né? Se você for colocar o koala, você coloca só aí de 3 a 4 colheres até você ver que está com um cheirinho agradável da maneira que você quer. E pode estar colocando mais água. Agora, eu vou estar utilizando um desinfetante. Estou utilizando este daqui que é bem cheiroso. Então, não vou precisar colocar essência. Ou você coloca um ou outro, tá? Vou estar colocando aqui 250 ml. Juntamente com 250 ml, então nós já temos um litro dessa misturinha, né? E também vamos acrescentar aqui dentro um pouco de detergente. Vou colocar tudo aqui no vidro. Já quero mandar um abraço para você que está aí me assistindo. Ó, beijo no seu coração. Que Deus te abençoe sempre. Você que está me vendo pela primeira vez, deixe aí meu comentário para que eu possa te mandar um grande abraço. Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo meu vídeo, compartilhe. Para outras pessoas também ter acesso às minhas receitas. Vou estar colocando aqui em torno de 50 ml de detergente. Se você quer fazer para pôr diretamente no piso, para lavar, pode colocar sem. Que daí fica bem mais forte, tá bom? Ó, coloquei, misturei e está pronto, gente. Vocês viram que quanta praticidade. Bem fácil de fazer e é econômico, tá? Isso daqui dá para você utilizar aí por muitos dias para a limpeza da sua casa. Vou estar mostrando para vocês como usar. Você pode estar diluindo aqui, no meu caso, uma tampinha. Em questão de 50 ml em 3 litros de água para poder passar um pano. Ou colocar aqui no borrifador. Olha, eu uso sempre o borrifador, gente. Porque ele sai à medida certa. Você pode estar passando aquele paninho lá na pia do banheiro, lá na patente. Para ficar sempre perfumadinho, né? Nem sempre você tem tempo de estar lavando. Então, você só vai lá dar aquela borrifadinha, passa no paninho, já vai ficar perfumado. E no piso também. Se você usa o borrifador no piso e já vem secando com o paninho seco, aquela limpadinha rapidinha aí no seu piso, também dá super certo. Para um balde de água, você acrescenta aí 50 ml em 3 litros de água. E você pode estar passando pano também. Gostaram da dica de hoje? Então, é isso, gente. Se você gostou, um beijo no seu like, curte, comente e compartilhe. Beijo no seu coração e até amanhã. Se assim o Senhor nos permitir.